O dia 26 de dezembro é marcado pela grande movimentação no comércio. Quem ganhou presentes no Natal às vezes acaba indo fazer a troca do produto. Vários são os motivos pelo qual ocorre a troca de presentes. O tamanho não serviu, a cor não agradou ou a pessoa já tinha aquele item. Hoje bastante troca, estava comentando em off aqui, né? Hoje é o dia da troca, então para o pessoal que fez as suas compras, né? Não deu certo, é o momento de vir trocar. Semana toda o pessoal vem efetuando a troca, mas principalmente no dia de hoje, né? Porque ganhou presente ali no Natal, hoje eventualmente ele vem efetuar a troquinha. Apesar da troca de produtos ser comum neste período, institutos de defesa do consumidor esclarecem que a insatisfação com o presente não está entre os motivos que obrigam as lojas a substituírem os produtos. No entanto, se o lojista se comprometer com a troca no ato da compra, é preciso especificar as condições em nota fiscal, como a obrigatoriedade da embalagem não estar violada ou da presença da etiqueta no produto. A gente pede aqui na nossa loja que mantenha o produto com a etiqueta, né? A etiqueta da loja e pode estar vindo efetuar a sua troca. Dona Salete foi uma das pessoas que aproveitou a segunda-feira e foi efetuar a troca dos presentes de Natal. Era para o meu esposo e para mim, só que eu não estou achando os tamanhos. E daí ele foi experimentar e não serviu? Não serviu. E isso foi antes ou depois da ceia? Foi antes da ceia. Então tem uma justificativa, né?